Sou resistência, zumbi dos palmares, chica da Silva, chico rei, quilombo, vermelho do sangue dos meus heróis, rio de janeiro, sou preta, favela! Sou resistência, zumbi dos palmares, chico rei, caiba, vim buscar amor, vou só! Sou resistência, zumbi dos palmares, chico rei, caiba, vim buscar carnaval, chico rei, quilombo, vermelho do sangue dos meus heróis, rio de janeiro, sou preta, favela! Hoje, cativeiro é favela, de ergueiros centiletas Da bala de maga, feitos de bata Vermeiro na pele dos meus heróis, lutaram por nós Contra a mortaça, é mãe beira, mãe baiana É só o que dá prazer, escola, eu gira a consciência É pantona na essência, meu caso é teu quilombo Senhora, quero te ver brilhar na academia Um vencedor todos os dias Levo no peito esse teu legado É preta a voz do meu topão amado Quero te ver brilhar na academia Um vencedor todos os dias Levo no peito esse teu legado É preta a voz do meu topão amado Não vi o bar, não vi o mar, não vi o mar, não vi o mal O ane, não vi o mal, não vi o meu valor Sou um plástico, xingado de malandro Que sombra em carboeira Achando o bichão O velho na pesanteira Tempero de aia Não tenho mais, senhor, nunca mais Direcão, já não vi o lar, não vi o mar, 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 não vi o mar.... Ele é resistência, salve-o É força que vem do nosso tambor Sabia é o griô O meu irmão de cor Um dia meu irmão de cor Chorou por uma falsa liberdade Filho desculpe, clama, chamou O meu serpente, estrela e maldade Hoje em cativeiro é favela De herdeiros, centinela A bala que mata, feitos de marca Vem, 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 vem Os meus heróis lutaram por nós Contra a mortaça, é mulher da manhã Desce o morro pra fazer escola Deus vira a consciência, é campona na essência O meu casco é o meu corpo, senhora Quero te ver, brilhar na academia Quero te ver, brilhar na academia O meu serpente, todos os dias Levo no peito esse teu recado É preta a voz do meu corpo amado Quero te ver, brilhar na academia O meu serpente, todos os dias Levo no peito esse teu recado Levo no peito, é preta a voz do meu corpo amado Ah, não vi um Ouvi o bar, no peito, na bumbá O banqueiro também é o meu valor Solta-se! 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 Samba, temos carnaval Chama pra desistir Samba, temos carnaval Chama o preto velho Mande queiro Ele é resistência Salve-o É força que vem do nosso camô Sabia é o frio Do meu terreiro Chama o preto velho Mande queiro Ele é resistência, salveiro É força que vem do nosso tambor Sábia é o brilho do meu terreiro Chama o preto prévio, não te deu Ele é resistência, salveiro É força que vem do nosso tambor Sábia é o brilho do meu terreiro É força que vem do nosso tambor Sábia é o brilho do meu terreiro Valeu!